Quem está obrigado a apresentar a declaração ano-base 2021, tá? Acredito que a forma mais fácil da gente entender quem está obrigado ou não é a gente olhar lá, olhar para o E-Social, tá? Então, olha para o E-Social e eu quero fazer uma pergunta para você. Qual empresa, qual grupo de empresa, a empresa que você cuida faz parte, tá? Professor, ela faz parte do grupo 1, ela faz parte do grupo 2, ela faz parte do grupo 3, ela faz parte do grupo 4. Vocês já estão muito familiarizados com esses conceitos de grupo de empresa, tá? Então, olha para lá, para a sua empresa e verifica qual grupo que ela faz parte, tá? A partir daí, a gente consegue dividir, então, porque as empresas do grupo 1 e 2, elas já estão desobrigadas de entregar a RAIS ano-base 2021. E se você faz parte de uma empresa do grupo 1 ou 2 e está aqui comigo, fica até o final que eu tenho informação importantíssima para você também, tá? Então, se você é do grupo 1 ou 2, você já está desobrigado. Você está desobrigado desde quando? Desde o ano-base 2019. Ano-base 2019, que foi entregue em 2020, tá? Lá em 2019, a gente teve uma portaria que foi publicada, que foi a portaria 1127. Essa portaria, ela já foi revogada e ela foi substituída por uma nova portaria. A portaria que está vigente agora é a portaria 671. Então, é até importante a gente ficar acompanhando essas evoluções, porque a gente acaba perdendo, né? Olha, a 1127, da última vez que eu dei aula, a 1127 era a portaria vigente, e agora ela foi revogada. A portaria vigente é a 671. E isso só foi possível, para que você entenda, grupo 1 e 2, porque vocês já estão entregando a folha de janeiro a dezembro. Então, o pessoal do grupo 1 e grupo 2, no ano de 2019, conseguiu entregar a folha de janeiro a dezembro. Isso possibilitou que houvesse a substituição da RAIS, através dessa portaria, como eu falei lá naquele período, era a 1127, pelas informações que são declaradas no E-Social, tá? Claro, o principal grupo de informações são as informações de folha, mas acaba levando ali alguns outros dados dos empregados que são importantes para a RAIS também, tá bom? Agora, se você é do grupo 3 e 4, você está obrigado a entregar a RAIS, tá? Como? Utilizando o aplicativo GDRAIS, tá bom? O aplicativo que foi liberado agora pela manhã, que já está disponível lá no site da RAIS. Lembrando que essa classificação de grupo, ela é com base na portaria 71 de 2021, que é uma portaria conjunta, que traz a classificação de grupo e do E-Social, e é a portaria que está vigente no momento que eu estou gravando esse conteúdo, eu estou ao vivo aqui com vocês, tá? Então, acredito que a maior forma, a forma mais fácil de entender se você é obrigado ou não, é pelos grupos e do E-Social. Se você quiser conferir com mais detalhes os tipos de empresas obrigadas, está no manual lá detalhado tudinho para você poder conferir, tá? Mas acredito que de forma mais didática, essa aqui é a forma mais prática da gente entender. que também pode ser uma das principais, que é uma das principais?